Boa pessoas, tudo bom? Vamos aqui. Eu vou te ajudar. Beleza, vamos aqui. Sobe aqui. Beleza. Aqui não precisa de não encontro, porque não tem encontro. Aguessa. Use bird. Tem alguma coisa lá no topo. Isso aqui. Certo, vamos lá. Beleza. Você pode vir aqui, para não ter que pegar todo o diálogo de novo, tá? Let's move on. Não precisa aqui. Salve, né? Salve. É... Beleza. Queen está a ser... Eu pôr 10 pontos do Barrett. Tá? Mas ele aumenta 2 pontos, 3 pontos dos outros personagens também. Aqui, tá? É... É loja de compra, tá? A gente já tem aqui um de cada. Então, não precisa. E tem itens aqui. O Phoenix Down, você vai precisar comprar aí uns... Porque, né? Os Pardal devem ter comido o seu, se não a Beta lá, né? Então, beleza. Vamos subir daqui. Beleza. Fala com o cara aqui, ó. Obrigado por aceitar. Beleza. Você precisa de 400 Gil para comprar um coisa? 8 mil Gil. Enough. Estou pronto. Ah, peraí. Paciência isso aqui, viu? Precisa de 4 mil Gil para iniciar o jogo aqui. O ideal é 8, tá, gente? Qualquer um dos aí serve. Item. É... Se tiver matéria aqui... Coisa, mas matando os bichos... Tá? Ele pode dropar isso aqui, ó. Tá? Não venda. Ok? Isso aqui é para fazer chocobo. Cadê? Cadê? Tem um item aqui que é o que a gente quer vender. Ó, elixir não vale nada, então não venda. Não. É isso aqui. Esse aqui é o Hyper, né? Curious Sadness. Aí, pronto. Beleza. Ah, tá difícil. Vai lá. Mata os bichos. Pega nível. Ganha dinheiro. Junta 8 mil e vem. Tá? Ok. Ó, você vai descer aqui embaixo, tá? Ó. Tá vendo? E aí você tem algumas opções de soldado, tá? Pode pôr aqui. Pronto. Colocando esses soldados aqui, tá? Esse aqui é o Defender, né? É. Vamos colocar aqui. Repair. 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 Deve ter sobrado aí uns trofos de bala, se não, não. Start Game? Sim. Vamos aumentar a velocidade. Mesmo no High Speed é lento, tá, gente? Vamos lá. É um RTS, tá gente? Então, você tem que ir comandando a galera Eu devia ter mostrado isso aqui no começo do outro Então, você tem que ir comandando a galera 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 Os 8.000 acho que vai ser difícil É, sem os 8.000 acho que vai ser bem difícil É porque aqui você tem que fazer uma build bem específica, tá? Vai indo aí, vai indo A gente salvou a gente vinha aqui por causa disso, tá gente? Chegou o boss? Aê! Beleza, chegando o boss Você só precisa matar ele, tá? Pô, mas e o minigame? Foda-se Você só precisa ir até o boss aparecer, tá? Dá steel nele, tá? Ah, não tem still Tchau! 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 grande ataque de grande não tem nada mesmo aqui grande horn quase morrendo não tem elemento resistência nem fraqueza então é só descer a lenha e aí e vai que chisca Beleza, o dinheiro, ó, você vai recuperar um pouco Beleza, por enquanto, tá? Não vale a pena tentar o resto, tá? Ó, nós ganhamos o item aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui, ó É, petrificou o oponente, tá? Tem uma luta que dá pra usar isso aí a seu favor, tá? Esse item, por isso que a gente já pegou ele Por enquanto, você pode largar aqui, depois a gente volta Né? Vamos farmar um dinheirinho aí E depois a gente volta pra terminar o serviço aqui e ganhar o item que precisa Beleza, eu não encontro, eu bosta Por algum motivo, o jogo está sem som no mundo Eu não faço ideia do motivo Beleza Aqui é o Juno Cannon Que a gente vai fazer no próximo episódio Ainda tem um outro lugar pra nós ir aqui Cadê? Ah, aqui precisa do jipinho pra passar Ali é onde pega o Dimitrake da Aerith O último Pegar um parto, mas ok Vou voltar lá do fim do inferno Tem que vir aqui, não é? Aqui é pra pegar o Chocopo Pra passar o negócio Chocopo, se não me engano, não passa água, por isso Beleza Vamos aqui Já que É o que tem pra hoje Vamos lá Opa Vim pro lado errado aqui Comprar alguma coisa, ó Tem Dimitri Amulet Não precisa comprar Tá? Granade, Fenyx Down A gente já comprou o Fenyx Down com o Cis Então Não precisa comprar nada disso Beleza Aqui embaixo Deixa eu ver aqui Acho que é aqui Não, não é aqui Por que que a gente foi no Ferticomando também? Pra poder Opar os Os bagulho do Barret, tá? Coxando a véia aqui, coitada Viu alguém de roupa preta? Beleza Aqui não Beleza Então é só ir embora Esse aqui Senhor Golfinho Meu nome Priscila É Diga isso São meninas da XINHA? Não Não sou não Estou bem boa Do nada Beleza Já dá um Steel aqui Ah Eu precisava do Long Range aqui Por que isso que é um detalhe? Pode dar Troll Mas eu não recomendo não, tá? Bio Para contra vento Vento nós não temos Então por enquanto vai só bio mesmo Acho que não vai dar Para dar Limit Break Limit Break Pega 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 Não, não. Acho que nem dá pra dar dano de vento aqui nessa altura do campeonato. É isso mesmo. É isso mesmo. Não morre, velho. Ae, pegou o Poison. A gente tem que pôr long range na youth pra roubar o item do bicho, tá? Que eu esqueci de fazer isso. Vamos ver se mata logo essa praga. Não tem nada. Power Whist. Ótimo item. Que é pra dar mais dano. Priscila. Pô, é ganho coral, dá nisso aí. Cipiar. Tá? É... Tem que ter respiração, tá? Tem que segurar o botão até quase lá em cima. Ah, tem que apertar pra parar. Como isso aqui é, velho. Vai. Aí, acordou. Não é assim que se faz. Vai fazer um curso, gente. É aqui. É aqui. Graças a você, ela tá viva. Passa em casa. Ah, let's rest. Porque a gente comeu a vida com farinha naquela luta. Não é assim. Não é assim. Não é assim que se faz. Obrigado. Vamos lá. Ai, vai ter a parte da parada. Meu senhor amado, sussurro. Então você está bem? Ativa a matéria. Aí pegamos o segundo sumum. Que já é melhor que o primeiro. Para pegar todos os sumums é um parto, tá gente? Então, né? Só desce aqui e pronto. É... Deixa eu colocar a matéria aqui já no lugar do... Chocomog. Colocar a Shiva. Porque pelo menos é boa. Pera um minuto. Ó. Aqui. É aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Aqui. Ai. Um pouco mais para cá. Deixa eu diminuir aqui. Aí. Pronto. Um... quality daorage 1. Vamos lá. 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 Vamos lá... Um detá... Beleza, vem pra cá Vamos indo, vamos indo Vamos indo Aqui, tá? Já vai ter a cena da parada, tá? Tem que entrar aqui Gente Vamos aprender pra vocês mesmo Isso aqui, cara, é um saco, tá? Tchau, tchau 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 Entra Isso Isso aqui é um saco, tá, gente? Tem que vir aqui Ah, mas... Cara, que saco isso aqui, velho Vamos ver Grenade Tchau Tchau Essa parte é uma parte que eu detesto desse filme Porque é muita coisa de precisão Sendo que é um jogo que Não é pra ser assim Sabe? Negócio off game Tchau 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 Ah Ah Cheez Não sei lá X Triângulo Quadrado Bolinha Esquerda Direita Eu entendi Vambora Aqui, aqui Olha o Rudy passando no meio da rua Pra cá, né Só vem pra cá Isso Cuidado Cuidado Triângulo Quadrado Quadrado Direito Direito X Triângulo Quadrado Triângulo Triângulo X Esquerda Molinha Esquerda Quadrado X X Esquerda Quadrado 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 Var Forst Pronto Essa porra das paradas aí Não sei o que, enche o saco isso aí Vambora Bem, nós pegamos É... A Shiva, tá? Então aqui, você vai vir aqui Pega aqui o Eater Use this Pra ela não tem problema, tá? Porque olha, do nível dela Tem que passar pra lá, mas eu não tô conseguindo It's me Ó, Aiduno Tá? Pra diminuir a alegria da... Da Earth Acho que eu vou ter que poder pegar isso depois Aqui em cima Se eu não me engano É a Tifa Eu desci o uniforme Ó, I don't know Tá? Isso aqui é engraçado Esse aqui é o Red 13, tá, gente? Que engraçado, velho Beleza, gente É... Vamos salvar aqui E a gente continua no próximo episódio Porque vai ter uma boss battle aí E vai passar de 50 minutos Então, falou, valeu Até mais Fui Tchau 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 Tchau